Olá terceiro ano! Vamos continuar com as nossas aulas de artes não presenciais e o nosso tema Arte Indígena. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a pintura corporal indígena. A pintura corporal é um dos principais elementos dessa arte indígena, podendo assumir técnicas e padrões diferentes. A pintura corporal é usada em certos rituais e de acordo com o gênero e a idade. Sua finalidade é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo da tribo. As tintas usadas nessa arte são naturais, ou seja, são feitas de plantas e frutos. O genipapo é o fruto mais utilizado para fazer tinta. Ele não é típico aqui da nossa região. Os índios o utilizam para escurecer a pele, enquanto o urucum, por sua vez, dá o tom avermelhado. Já o branco é conseguido através da tabatinga, tudo frutos que não conhecemos, né? Que não são aqui da nossa região. Agora é sua vez. Vamos para a nossa atividade de hoje. Inspirado na pintura indígena, nós vamos utilizar a silhueta da nossa mão. Então, o primeiro passo é riscar a nossa mão em uma folha de papel. escolher uma cor para pintar que seja parecida com a cor da nossa pele. Depois, eu vou deixar na nossa galeria alguns exemplos de grafismos indígenas, para vocês se inspirarem e fazerem os desenhos. Vocês vão fazer vários desenhos, vocês vão perceber que tem bastante padrões geométricos. E vão primeiro desenhar a lápis. Depois, vocês vão contornar com canetinha ou com lápis de cor preto. Lembrando as cores que a gente viu, né? Pode ser o preto, o vermelho, você pode usar um amarelinho, cores que a gente pode distrair da natureza, tá ok? Ah, Profidane, eu quero fazer a minha atividade na minha própria mão. Eu posso pintar a minha própria mão? Posso pintar a minha própria mão, tá ok? Depois, não se esqueça de registrar tudo com foto e anexar na plataforma Google Sala de Aula. Bom trabalho a todos! Um beijo!